Vindar e dar ao cabo do cabeceiro Vindar e dar, Vindar e dar, Vindar e dar, meu bem Amanhã é dia santo, Vindar e dar Já se não ganha o dinheiro Vindar e dar, Vindar e dar, Vindar e dar, meu bem Não olheis para por ter, Vindar e dar, Vindar e dar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.